Final do Guerra Naruto Storm PE 4.5 E eu quero acabar com essas coisas rápidas Por quê? Porque é aniversário da minha melhor amiga E vai cantar o parabéns agora E eu não quero perder o bolo, eu amo bolo de festa Mas não quer dizer que eu não vou jogar pra ganhar Vou tentar ganhar o mais rápido possível A minha estratégia que eu montei é tentar ganhar Com o Shibaku Tensei, galera Sim, era meio óbvio, então eu não fiz modos muito fortes Os meus modos vão ser esse daqui, ó Vai ser o Manto Tenseigan, tá ligado? E vai ser o do Sasuke Cadê o do Sasuke? E aqui, ó O do Madara, Madara e o do Sasuke, galera Sim, vai ser o do Sasuke, esses vão ser os meus modos Eu peguei até 3.000 de Chakra Mas meu Karma do Ish que não tá funcionando Então eu não vou tentar usar E o que eu vou fazer? Eu vou abrir meus Lucky Blocks Porque faz 3 episódios que eu não abro o Lucky Block E bom, se vir coisa boa vai ser importante Tipo uma Cap, tá ligado? Ou sei lá, alguma coisa desse tipo Eu quero, o que eu mais quero mesmo é Cap Porque o resto não importa Cap e Totem, tá ligado? Cap e Totem vai ser muito importante, mano Que bom, é praticamente isso Deixa eu pegar diamante aqui Que diamante também é muito importante Quanto mais diamante, melhor Só que, mano Eu quero Cap e Totem Já vi uma Santorada normal, mano Uma Santorada normal também é importante Não posso deixar passar, tá ligado? Calma, agora só falta minha Cap, velho Mano, eu tenho mais de um pack de Lucky Block Eu tô 3 episódios sem abrir, velho Por favor, mano É impossível eu não vim, mano É impossível Ô, droga Quer ver que essa vai vir Cap? Não, não ganha Cap, não Mano, é impossível eu não vim, cara E é isso, mano Se eu vou ganhar, não sei, mano Se o Ine vai sobreviver Ou os outros players Ao meu jutsu Eu também não sei, mano Só que eu acho que dava pra eu ter me preparado melhor É que eu fiquei dois dias sem participar do guerra E esses dois dias me atrasou Me atrasou muito, galera É... Sim, esses dois dias me atrasou muito E eu ganhei muito IP Estilo de luta do Rock Lee Bom, não vou usar essa miséria, não, galera Não vou usar essa miséria, não Beleza, vamos abrir mais Eu quero mais Cap, mano Quanto mais Cap vai ser melhor, tá ligado? Se não vem Cap, bom Deitar e chorar, tá ligado? Deitar e chorar Mas eu acho que dá pra vir mais algumazinha, mano Eu acho que dá pra vir mais algumazinha Se eu fechar com oito Cap ao total Fecha perfeito, tá ligado? Vamos ver Cara, a maçã dourada tá com 15, velho Vai, 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 vai Por favor, mano Vamos aí, vamos fechar oito Cap ao total Ou 10, que é 5 pra cada vida Se tiver duas vidas Na real, não sei se vai ter duas vidas Tá, o Totem Totem é útil Muito, 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 muito útil Beleza, guarda Totem Vamos pegar aqui Papum Cara Vamos, vamos, vamos Tá, não veio Cap, galera Não veio Cap Eu vou portar uma ou duas Ó, perguntei Uma vida só? Sim, então beleza É uma vida só, então, galera Tá? Uma vida só Então eu vou poder andar com essas quatro Cap Totem Eu vou andar com todos os meus Totem E vamos fazer o máximo de armadura possível Se bem que eu acho que a armadura não vai compensar Não vai, tipo Mudar muita coisa Vocês vão falar Por que não vai mudar muita coisa? Porque, galera, mano Cara Isso daqui vai ser um confronto de jutsus Provavelmente Isso daqui provavelmente vai ser um confronto de jutsus Mas eu vou fazer porque é bom fazer, cara E eu tenho dinheiro, mano Eu quero ver se eu tenho dinheiro Eu tenho muito ouro Tá, vou Eu tenho ouro, mas eu não vou ter ferro, né? Eu não tenho ferro, galera Poxa Precisaria de ferro Eu joguei meus ferros fora, cara Tá, então Bom, eu não vou fazer uma espada melhor, não Eu tô usando essa daqui Eu pensei em fazer a espada, tipo Do Mandara, tá ligado? Que dá muito, 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 muito dano Enfim O que eu preciso fazer, galera? Eu preciso fazer calça E só calça e bota Pra mandar real Calça e bota é o que eu preciso fazer, galera Aqui Tá, eu fiz duas calças E eu vou fazer mais uma calça Porque ali já tem uma bota Pronto Três calças E faz aqui Opa Duas botas, galera É isso, mano Tá, agora pega aqui Vamos Bom Ó, acho que eu tô com o mesmo problema Beleza, galera O que eu vou fazer, mano? Aqui, ó Que negócio primo do Sasuke Aí só pra conferir Tira isso daqui Essa daqui vai vir aqui na cabeça, certo? E essa daqui vai vir no peito Pronto Tô com dois Jutsus E um acabou duplicando Então isso daqui é GG Guarda isso daqui Nice Tá, vamos pegar aqui o Shibaku Tensei Vamos deixar isso aqui no 2 E o Shibaku Vou colocar no 9 Aí vocês vão falar Porque no 9, galera Porque, mano O meu 9 é no F Então é só eu chegar aqui E apertar F Tá pronto GG Pronto Agora Hum Mano, o cara Provavelmente tava querendo usar um barinhão Tá ligado? E eu vou apertar Mano, como o Lost fez um barinhão Acho que nem ele vai saber responder, galera Nem o próprio Lost vai saber responder Cara, eu vou me armar até os dentes Porque eu vou ter que andar com os Renegans a mais Porque se o meu Totem estourar Eu já pego e ativo o meu Renegan Tá ligado? Eu ativo o meu Renegan E coloco ele por cima, mano É, ia ser bem GG É, só um Goku Mano É, Manto Tensei-Gan também Na real, acho que é melhor ativar o Manto Tensei-Gan Por cima do Renegan Beleza? Esse daqui tá meu arsenal Cara, agora vai ser só esperar E ver no que dá, mano Uh, vamos pegar todos os meus Totens, né, galera? Esqueci desse detalhe, mano Vou pegar todos os meus Totens, mano Eu tenho quantos Totens? Eu tenho alguns Totens que eu sei Calma Mano, é, eu tenho muitos Totens, galera Eu tenho muitos Totens GG Só esperar o PvP on Fire, galera Bom Ai, ai Vai ser praticamente isso Eu acho que eu vou Olha, que Totem aqui, velho Aí Acho que eu vou ficar lá no começo de Konoha, tá ligado? Você vai falar Por que você vai ficar no começo de Konoha? Mano, eu não sei Eu acho que ali é um ponto estratégico bom Eu diria, tá ligado? Acho que ali vai ser o meu melhor ponto estratégico Então eu vou ficar lá no início de Konoha Por que eu vou ficar no início de Konoha? Porque o Krinz Não, o Krinz não, né O Krinz nem tá no mapa Ih, o Krinz tá no mapa Ele não pode Mano, o Krinz não participou de nenhum episódio E vai estar na final E você quer ver que ele vai aparecer com um modo muito forte, mano E eu não vou falar como o Krinz conseguiu esse modo muito forte, galera E ele não apareceu em nenhum episódio, mano Acho que ele apareceu em dois Os únicos dois que eu não apareci Foi que o Krinz apareceu Se pá, mano Foi o que eu falei É, então, ó Ponto estratégico aqui Falei o Pablo e o Krinz Ai Não, 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 não Tô pegando fogo Pablo e Krinz Tá, quando o PVP ficar on Cara, eu acho que eu já mando os dois Span de boa noite Rápido, tá ligado Quando o PVP ficar on, véi Bom É, é praticamente isso, véi Mano, será que o Shibaku Tensei vai estar dando hit kill, véi? Bom, eu espero que sim, cara Vai ser só esperar o PVP ficar on Galera, não tem muita coisa pra fazer não, tá ligado? Porque, mano, é final de guerra E esse daqui é um guerra de estratégia, mano Não vai ser um guerra de full PVP Esse daqui vai ser um guerra de full jutsu, véi Vai ser full jutsu E é praticamente isso, mano Quem usar o jutsu mais rápido Ganha, tá ligado? Ah, não sei se alguém vai optar por ter estratégia do Shibaku Tensei Ou, sei lá Eu quero ter o jutsu de repelir também É um jutsu muito bom, não Shira Tensei não Baixo não tem cheio Tá, repelir Cara, cadê o repelir? Aqui, repelir Tá, vai ficar depois a... Beleza Ah Menino querendo testar os bagulhos dele? Eu não vou deixar testar, mano Em mim, não Oxi E teste outra pessoa, mano Aff Aí ele vai ver meu nível de força E vai saber como eu tô, mano Tá bom, viu? Estratégias, véi Caraca É, vai ser esperar o PVP ficar on fire, mano Bom Bom Eu queria testar, ele testou Cara, eu vou me formar, vou me formar Beleza, mano Eu tenho que me formar, galera Se foi hit ou se foi jutsu, mano Porque se for hit É suave Agora se for jutsu Eu vou ter que me preparar, mano Beleza? Já ficou aqui Ah, mano É sério que eu perdi meu jutsu Se for renegar o supremo do Sasuke Bom Tá Foi hit kill Não, mas Bom, ele não respondeu se foi Cara, ele é meio burrinha, né, mano Eu perguntei se foi usando jutsu Ele não soube me responder Tá, vamos deixar o repelir aqui Deixa eu repelir aqui Não, vou deixar o repelir no 8, mano Aí deixa aqui, ó Repelir E o Shibaku tem que ser, hein No 9 Modo Cara, o Pablo é muito burrinho, velho O Pablo é muito, muito burrinho, mano O Pablo é muito burrinho, velho Meu Deus do céu, mano Eu perguntei se foi Eu perguntei Foi hit, tipo, de bater Ou se foi jutsu Aí ele falou Foi hit kill Tá bom Tudo bem que é hit kill Eu perguntei Foi jutsu Ou foi hit Ele falou Foi modo Então tá Modo Otsutsuki Ekurama Ashura Beleza, então Tá Eu acho que o Shibaku Tensei Leva eles E vamos ver quantos totem o Enem vai ter, mano Vamos ver quantos totem o Enem vai ter Eu tô bugado, mano Tá contando os efeitos do Como se eu tivesse com os efeitos lá do Do Sasori, velho Cara, eu tô perdendo os efeitos dos meus modos E eu não sei o motivo Ah, eu laguei Cara, tem algo Fazendo Achei Cara O Enem tava aqui, mano Ai Cara Eu vou ter que usar de perto Isso daqui Nele Mano Eu vou ter que tirar E colocar uma moda de novo Beleza Tirar e colocar uma moda de novo Galera Tem algo fazendo eu crachar, mano Bom Isso daqui é o repelir, né Pronto Tá, galera Tem algo fazendo muito eu crachar, mano Eu tenho que saber o que que é E eu não sei o porquê eu parei dentro dessa casa, velho Eu não faço ideia Mano, eu não tô com toda a minha vida também Cara, joga isso daqui fora Pronto, galera Consegui me arrumar aqui Cara, eu só não sei Cara, eu só não sei o que aconteceu, mano Vai mandar bem a real, mano Ele vai Mano, se eu falar Vou Hokage aí Que eu vou dar muita cara, né, galera O amor de Deus, né Se eu falar Fui Hokage aí Que eu vou dar muita cara Oxe Mano, eu não fiz nada Cara Você me chamou de ladrão Eu já não fiz nada Beleza Tá, tem como a gente ganhar essa paradinha Se eu me juntar com os moleque, velho Só que, mano Eu não sei o que esses caras vão querer falar E se eu não ia chegar, deu ruim, velho Se eu não ia chegar, deu ruim Beleza É, o Pablo O Pablo foi de boa noite, tá ligado Ele vai sair levando geral, se pá Calma Eu tava aqui no Hokage Só que não deu tempo, mano Beleza Tá, o Inei tá caçando, então Inei tá caçando Tá, eu vou por cima das casas Eu tenho que ser esperto pra ganhar Mano, eu vou por cima das coisas Porque o modo dele deve ser muito mais rápido que o meu, tá ligado? Então eu vou por cima das casas Pique ninja Eu não vou te matar, não Eu quero que o Crazy suba mesmo Eu quero ver o que você vai fazer Eu não consigo subir, galera Eu tô vendo vocês Eu quero ver o que vocês dois vão fazer, mano Porque, sinceramente Eu tô vendo o nick de vocês Mas eu não consigo subir Você é muito perdido, moleque Vai pra merda, mano Mano, você não consegue subir, velho Sai pela janela aqui Você é muito burro, mano Aqui, ó Vai aqui, ó Calma, calma, calma Você tá bravo Nossa, você tem esse engano Claro, velho Oxi, você acalma aí Eu não fiz nada pra você Ué Você tá demorando 10 anos, velho Eu me perdi, não falei maldade É, o Crazy Parece que deu ruim pra gente, mano Por que deu ruim? Porque você é um Tensei Gun Eu sou um Madara E ele é um Deus ou Tzu Tzu Boja de uma Kurama De três cabeças É, a Kurama de Ashura Respeita essa Kurama É, a Kurama de Ashura É real, é muito bonita, né, velho Eu só fiz ela Porque comentaram no meu vídeo Falar pra gente Tudo que eu fiz nesse guerra Comentaram no meu vídeo É defesa, não é? Ela da defesa, não é? Ela da defesa Com exceção do Deus ou Tzu Tzu Tudo que eu fiz Comentaram no meu vídeo Tudo Eu tô usando literalmente O que os inscritos Falou pra usar E eu não tô usando tudo Porque eu achei também Que seria muito roubado Deixa eu ver, deixa eu ver Qual o seu pack Da cabeça você tá de Deus ou Tzu Tzu No peito É Kurama E na calça Na mão sabe errada Na calça é nada, mano Tá sem item na calça? Tô Você quer dar um item pra ele, mano? Não, não, não Você tem alguma coisa na calça Fora a bota? Porque eu acredito que não, né? Não, não Eu não tinha, não Porque, bom Eu tenho o meu tendo O meu modo da calça Não tava pegando, tá ligado? É, então Eu não tinha nada da calça Tipo, eu preparei pra vir de ishi Aqui pra final Só que você viu o que aconteceu, né, Enem? Seu ishi que não funciona É, meu ishi que não funciona Eu não sei o que acontece com você Mas seu ishi que não funciona Mas o ishi que, tipo, é bem fraco, mano Mandou a tru Tipo, perto disso aqui Perdão, perto disso aqui é fraco Ah, mano E eu esqueci que o deusutsutsuki Ficava no tende, velho E vem essa nova atualização, né? Bom Vamos lá, vai Como resolver isso daqui também? Vamos resolver no, tipo, empolpar Ah, mano Mas PVP assim, mano Eu queria usar estratégia, velho PVP no corpo No corpo a corpo Eu vou Vamos lá, então Então essa estratégia é muito boa, então PVP pra vocês é estratégia Pra mim é corpo a corpo Eu vou com tudo que eu tenho, mano E vocês veem com tudo que vocês tiveram Então eu vou poder fazer minhas estratégias? Cara, se você usar aquele Aquele jutsuki mata em hit Que o like é todo bugado Vai ser meio zoado, né? Pô, mano É, se fosse a tua estratégia É meio zoada Ela, você não acha? Não, não É jutsuki, é jutsuki Cada um com o seu recurso É jutsuki, você acha? É, recurso Ô, louco Vai, vamos logo com PVP Vou ficar com o meu Mano, Chris Vai, Chris Vai, Chris 1, 2, 3 Não, sai de perto de mim, Crinzo Acabou com ele, acabou com ele, Chris Não, sai de perto de mim, Crinzo Eu não tô perto de você, gente E aí, vai no Crinzo primeiro Se eu fosse você, eu iria no Crinzo primeiro É, sim Quantas vezes eu te matei um hit, mano? É sério, você vai vir pra cima de mim? Não Aí, pronto Meu Deus GG Consegui Nossa, Deus é grande Deus é grande Que desviei de essa merda sua Bom Tá bom Nossa, você lagou todo o meu mine, velho Meu também Calma, não tem problema não Senão a gente deslaga ele Você acabou com o meu minecraft Calma, deslago ele agora Tô de volta Vai deslaga ele com o que? Vai usar outro jutsuki pra matar os itens agora? Cadê você, afinal? Mano, eu sou rato Ele tá embaixo de tu Ele tá embaixo de tu Ele tá embaixo de tu Não tá nada Correu? Sim E aí, Crinzo Vai pro EP com ele Você tá mais solto que eu, mano Tô tentando enxerar ele também, mano Tô tentando deixar você Eu também tô Por isso que eu vou matar você Você me mata a gente aqui Eu vou atrás de tu Eu acho que não Eu vou te matar, Crinzo Você vem pra você de mim Já é? Já é? E aí, nerdinho Nossa Eu não tô te achando, mano Ele tá aqui, aqui, aqui Nas árvores Sai daqui, Crinzo Ah, tá, beleza Então vai, vambora Vamos lá Tá aqui, mano Tá aqui, mano Tá aqui, mano Meu Deus É sério isso? Ué, deve dar vocês dois, mano Não tô interferindo em nada, não Ah, entre eu e o Crinzo? Ah, calma É eu e o Crinzo? É, você me puxou, mano Qual foi a tua? Não foi eu Foi o Crinzo É, tá aí entre você mesmo Não, Crinzo Não, Crinzo Não é muito fraco Desculpa, Crinzo Eu não perfei nada, já Então, Crinzo Você precisa acertar eu, né, velho Ele não me deu um hit, né? Bom, beleza Agora eu e você Vambora, vai Não, mas já assim Ai, óbvio Calma Nossa, morreu já Não morri, não Tô aqui Você lagou o meu mine Você matou os mob Você não me mata mais, Crinzo Você sabe, né? Por quê? Você não me mata, mas Você não toma nem dano Não É a segunda vez que você usou ele Eu não tomei nada Você só mata os NPCs em volta Ah, então eu vou usar o outro jutsu Calma, vai pra longe primeiro Beleza Deixa eu organizar aqui Você tá muito morto Você tá muito morto Você tá muito morto Eu queria organizar meu inventário Só pra usar o outro jutsu, mano Desculpa, mano Eu tinha uma estratégia O plano B Como você não toma dano Do Shibaku Tensei? Mano, eu não tomo dano De nada que você usou, velho Nada Não, não Sim, é que eu quis jogar você pra longe E depois eu ia puxar o outro jutsu Putz, mano Ai, velho Ah, mano Pô, eu usou os jutsus dos renegados, velho Tem os jutsus Tá aqui no chão, mano Eu acredito que nenhum deles vai dar dano em mim Quer tentar? Não, mano Eu acho que eu não sei Na real você não tomou nada de dano, mano Não, nada Você não tomou nada de dano E aí, né Por que você não vem de renegando, mano? Ué, pra que você não quer que eu sou um deus? Não, 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 não Rinegando, velho Deus usa renegando Rinegando, mano Pega, pega teus itens Pega teus itens aí, mano Que mano renegando, mano Pega teus itens aí Testa o bagulho que você queria testar em mim Eu deixo, velho Não, não, não vai fumar, cipar, mano Vai lá, mano Testa Eu já desacreditei já, velho Testa, velho Eu não tava acreditando na sua própria estratégia, velho Óbvio que não A esperança é a última que morre A esperança é a última que morre Mas acho que eu sou tão esperto assim Que eu fiz de tudo pra conterar você Deixa eu ver esse daqui Não, esse não Mano, esse daqui é um jutsu Que estragaria seu PC Mas eu não vou usar ele Ah, ainda bem, né? É Deu Deu Que esse jutsu Depois, depois no final eu mostro Mas Não ia fumar eu usar esse E depois esse Não Cara, como você não tomado Você fica com quanta de vida? Mano, você arranca Tipo uns 40 de vida Quanto você tem de vida? 354 Ah, não é possível Bom, Inê Já que você já ganhou guerra Não é possível o quê? O que você tá querendo dizer? Não é possível ter tudo isso de vida Ou não é possível tomar dano? Não Não é possível tomar dano, mano Ah, tá E minha vida Regenera rapidinho também Tá Então tipo, eu já tô com 342 Tem alguma outra coisa Que você queira testar Que vai me botar? Então, é que Eu buguei Vou ter que ativar o modo por cima Porque eu tô com esse bug Que, bom E às vezes meu renegan buga E eu tenho que ativar por cima Mano, você tá até agora Com a manutenção de sua história ativa Você sabe disso, né? Eu sei, mas é porque Eu não tô conseguindo desativar Olha isso Eu não consegui pegar meu renegan Aí, peguei Pronto Vai lá Tem alguma coisa que você queira testar? Ai, Inê O quê? O mundo precisa de dor Tira, Tensei Não deu nada de dano também? Não Ah, mano Deixa eu combar os dois Não dá nada de dano Se pá, mano Mano, se você combar os dois Talvez dê tipo uns 40 de dano Vamos ver assim Mas ele não tá tomando Deu nada Nem pegou Falar a verdade Ele pegou sim Mas ele demora tanto Pra vir o dano lá Igual ele laga Deixa eu jogar esse Deixa eu jogar esses bichos fora aqui Eu sei deslagar Que é fazendo isso aqui, né? Bom Beleza, valeu Eu matei seu PT Você quase matou meu PC E me tacou pro outro lado Valeu Até com o combo você não tomou Tá, tá bom, Inê Eu falo Não, você não me dá dano com nada Tá, eu falo Você ganhou, Inê Mas você começou a me dar menos dano agora, sabia? Depois que eu ativei a... Essa... Essa curama aqui O avatar Curama de Ashura, né, mano? Pô, tal... É embaçado Bom, Inê Você teve sorte que eu fiquei dois dias fora Porque um O meu PC explodiu Eu entrei no mapa O meu PC desligou E na outra Que foi a minha internet Que caiu Então... Cara, você tá ligado Que eu ganhei esse Naruto... Você tá ligado Que eu ganhei esse Naruto Storm Na base dos comentários, né, mano? Era só você ter lido meus comentários Que você ia ganhar Ah, mano, é que tipo... Bom... Tipo, é literalmente isso Eu não posso assistir os vídeos aí Eu fico meio... Não, mas eu nem assisti Você só ia ver os comentários, cara Eu ganhei isso aqui na base dos comentários Tudo que eu fiz foi comentário pra eu fazer Então, sabe o que eu ia fazer? O Ashura me comentaram O... Deus do Tsutsuki Bom, eu vi o Deus do Tsutsuki Tipo, eu sabia que ia ter um novo update Comentaram E eu fui lá e matei E... Cara, e se eu te falar que eu... Todos os outros modos foi comentado E o Ishii também comentaram Tudo foi comentado E se eu te falar que eu saberia tancar Só que eu pensei Só que eu não tive recurso Porque, tipo assim O do Ashura Eu tô ligado, tá ligado? Mas sabe o que eu ia fazer? Um modo muito, 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 muito forte Só que eu ia faltar recurso Ah, eu tinha... Eu tinha um pouco da crama Porque eu sou o Uzumaki E eu consigo pegar as bijus, tá ligado? Só que eu não consegui fazer esse modo Eu ia fazer o modo da Kaguya Ah O modo da Kaguya tem um Jutsuki Ele, tipo, é muito poderoso, tá ligado? Você acha o Shibaku Tensei forte? Ah, como eu ganhei, calma aí Calma aí Como eu ganhei? Toma, eu quero que você teste Vamos ver Tá, espera que eu não sei Você tem um... Esqueira aí? Não, velho Calma aí, deixa eu soltar pra lá Então eu for um lagar Que é até o meu miner lagar Pera Aí Nossa, ele lagou do mesmo jeito Lagou mesmo? Eu só soltei três itens Vai lá, pega o da Kaguya Ih, desespawnou Dá outra Vai lá, pega o da Kaguya Vai lá Beleza Mano O Jutsuki só sumiu O quê? O Jutsuki só sumiu Ele veio pra minha mão e só sumiu Olha aqui Você é muito desvogado É, mano Ué Bom, hein Deixa eu tentar pegar ele Dá aqui pra mim Sumiu Só sumiu Foi como eu falei Ué O Jutsuki nem nada Sumiu tudo O Jutsuki veio pra minha mão e sumiu Cara, você sabe qual o nome do Jutsuki pelo menos? Não Mas ele é muito forte, tá ligado Conseguiu? Ativa isso daqui O quê? Tem que ativar isso daqui primeiro Ah, é isso aqui? Ó, testa aí Você tá Menos bugado aqui, ó Coloca Aí vai vir a Kaguya Não, coloca aí Vai lá, tenta você Eu não quero tentar não Tô com meu Deus do Jutsuki Ó, beleza Aí vem a Kaguya no inventário Aí ele tem um Que é o Shibaku tem 6 Só que tipo Ele é muito mais forte, tá ligado? Toma, eu usei Calma Deixa eu ver se com isso aí Mano, se você não tomar dano O da Kaguya Eu vou ficar muito magoado Vai lá Não tomou, né? Eu usei Não, não tomei nada de dano, não Caraca, tá bom Você ganharia a Kaguya, velho Cara, é um Deus, né? Na época que eu jogava A Kaguya era imbatível Nesse daqui, cara Você podia vir 40 mil pessoas Por cima da Kaguya Ela tem mais de 300 de vida Só a Kaguya, cara Dá um tapa na Kaguya Só pra ver se eu aguento Você tá de Kaguya? Tô de Kaguya Nem tô vendo o modo Tá com efeito? Tô com efeito Aguenta Nossa, não tira nada de vida Da Kaguya, mano É quatro tafas Quebrou minha armadura E o modo saiu Mas, mano, não tira Kaguya dá muito PVP, velho Nossa, né? Que agora eu tirei o modo Tirei o modo Ah, tá Coloca o modo de novo Calma Mano A Kaguya é muito boa Se liga, peraí Que eu tenho que pegar Esse daqui primeiro, ó Alguma coisa só me dando dano Acho que essa merda Essa marionete É a marionete Isso aí pra longe Aqui Agora ativa a Kaguya E toma Putz, mano Você me bugou, hein, né? Eu tô com 30 de vida Mas bate Eu acho que eu vou morrer agora Você tá com efeito, hein? Bate, bate Olha isso Não Ah, mano Caraca A Kaguya é muito forte, né? Mas eu não tinha com, mano Pô, meu Deus O Tsutsuki sola, velho Crazy, é um deus, né, cara? Você quer comparar um deus, mano? Ah, mas a Kaguya Era chamada de deusa, né, velho? Mano, eu sou literalmente Eu tô indo embora, cara Eu não vou tentar te explicar, não Não, não Merecido, merecido Parabéns, mano Jogou demais, né? Ah, valeu Agradece meus comentários lá, velho Valeu, galera do vídeo aí, mano Vocês arruinaram minha vida Tchau, tchau O Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma